Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha coleção de perfumes. Já fizemos o vídeo de coleção de maquilhagem, hoje então vamos falar sobre os meus perfumes. Todos os perfumes que eu tenho na minha coleção, quais é que são os meus favoritos, e eu sei que a minha coleção pode ser um bocadinho excessiva para algumas pessoas, eu sei que há uma desistente que também ainda tem mais perfumes do que eu. Sou uma pessoa que aprecia muito perfumes e vou dando uso a todos. Quando eu sinto que já não estou a dar uso a nenhum, eu vou dando a amigas, familiares, whatever. Portanto, bem, embora seja uma coleção assim mais polonga, são todos muito usados e muito amados e são coisas que eu vou terminando. No entanto, já sabem, embora as minhas descrições não sejam as melhores para descrever perfumes, eu vou pondo as notas na fragrântica lado a lado enquanto vou falando de cada um deles. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, aqui estamos nós então para a coleção de perfumes, como veem eu sou um bocado exagerada. Acho que já teve pior no entanto, já sabem. Não me levem, este vídeo é só tipo entretenimento, ok? Entretenimento e tipo sugestões de, não sei se vocês me veem, o meu reflexo bem. Hello! Isto é só entretenimento e sugestões de fragrâncias, caso estejam interessados, caso contrário, pelo amor de Deus, isto não é nenhum incentivo a comprarem mil coisas, já sabem. Anyways, passaremos então aos meus perfumes. Como veem aqui na frente, temos três de uma Londres e eu devo dizer que, para quem me segue há algum tempo, sabe que este é o meu favorito, que é o Orange Bitters. Este eu vou pôr, eu vou pôr aqui deste lado. Vou pôr aqui as notas, basicamente é notas, acima de tudo, de laranja. E é, ela me cheira-me, lá está. Eu estou sempre a dizer isto, vou-me retirar. Cheira-me a Londres no Natal. É, assim, aquele cheiro de doces, doces de laranja, biscoitos de laranja e gengibre natalícios, meio spicy. Anyways, eu amo este perfume. É mesmo, é para mim é um perfume de inverno, no entanto, é mesmo, é cozy. Não sei se é porque tem notas, eu acho que ele tem notas amadeiradas, se calhar por isso, mas, não sei, é mesmo as frutadas, os laranjas, etc, laranja ácida, etc. Faz-me mesmo lembrar aqueles doces típicos, absolutamente maravilhoso. E este é o meu perfume de a Londres favorito de longe, tanto que já é o meu segundo frasco. Segundo favorito, temos o Nectarine Blossom, Nectarine Blossom and Honey, exato, parece que nunca sei dizer o nome disto. Ele está, precisamente, a maior, acho que vocês conseguem perceber e é, então, obviamente, como o próprio nome diz. Eu adorava que isto focasse de tal... Ahá, pronto. Então, depois eu venho para aqui e ele esquece, tipo, que tem que focar no perfume. Então, as notas principais, como o próprio nome diz, é tipo Nectarina e tem também um toque adocicado, que é o Honey. Ele faz-me lembrar muito, é tipo um perfume de verão, para mim, sem dúvida. Eu uso, essencialmente, no verão e é aquele cheiro, tipo, parece que estou vitaminada, não sei. É... é muito estranho. É um cheiro quase... não é... não diria, tipo, a smoothie nem um sumo fresco, mas é... É um cheiro a... estou fresca, estou revitalizada, estou vitaminada no verão e... Depois, por fim, temos o meu último drum alone, que é o Peony and Blush Suede. Este perfume, eu digo-vos, sinceramente, tendo em conta os meus gostos, normalmente, não é de todo o perfume que eu... já disse isto sempre... digo sempre isto, cada vez que falo dele. Não é o perfume que, pelo nome e pela descrição, eu fosse logo, tipo, ok, eu vou adorar este perfume, porque Peony e, tipo, rosa são as notas principais dele e eu não sou nada fã de perfumes muito florais, principalmente, perfumes que tenham rosa nas suas notas não são de toda a minha cena. No entanto, eu não sei se é a nota frutada, depois mais tarde percebi que ele tem também maçã vermelha, aquela maçã vermelhinha bem doce, bem intensa nas notas e também tem, obviamente, o suede. E, não sei, a mistura das flores com esse frutado com o suede fica, assim, muito elegante. Eu não uso este perfume constantemente, mas já o usei bastante, como conseguem ver. Este, para mim, é um perfume que eu só uso nos dias em que eu me quero sentir, tipo, confiante, bem-sucedida, tipo, que deviam ser todos, mas há dias e dias, tipo, dias especiais. Não sei explicar. Pronto, quando eu quero, assim, sentir-me confiante ou, tipo, um trabalho que é bem importante para mim ou... não sei, não sei explicar. É este perfume que eu uso, é para me sentir mesmo, tipo, businesswoman, não sei, confiante. Muito, muito elegante e, não sei, é, tipo, rich, sabem? Anyways. Pois, como vêem, aqui tem, tipo, minis que tenho para levar para a viagem. Tenho estado a utilizar este às vezes quando vou de viagem, o Victor & Roll of Good Fortune e gosto muito. Não sei se vou comprar em grande, mas gosto. Este é, tipo, um body miss da Sol de Janeiro. Obviamente, na frente, temos mais outros dos meus favoritos. Temos mais ou mais, e é lá, réplica. Todas as vezes que eu falo destes profundos, toda a gente me pergunta Rita, isto é uma réplica? Estão tão caros por serem réplicas? Tipo, não, gente. Réplica é o nome da linha. A mesma Margiela é a marca. Réplica. Não é porque são réplicas ou porque estão a imitar alguma coisa. É porque a linha é para replicar... Por isso é que eles têm estes nomes. É para replicar momentos da nossa vida. Ele diz Reproduction of Familiar Sents and Moments. É momentos, sítios e coisas... Sentes, tipo, perfumes familiares, digamos assim. Por isso é que eles têm estes nomes. Então, o meu favorito, Matcha Meditation, já estava a menos de metade, é, para mim, que se me dissersem, Rita, só podes ter um perfume até ao fim da tua vida. Qual é que seria? De todos estes que tens aqui na tua coleção. Este é o menino com quem eu ficava. E tem, acima de tudo, as notas é tipo chá. E tem também notas cítricas. Eu vou pôr aqui para pôr as notas deste lado. Tem notas cítricas, notas frescas e, acima de tudo, nota de chá verde, Matcha. Que eu amo. É viciante. E é assim meio powdery, meio seco, que eu também adoro. Pá, sabem? Tipo, pelas notas não é de todo aquele perfume que eu ia dizer Eia, bem, vai ser boa a minha cena. Se bem que o chá, eu já digo que é boa a minha cena E vocês vão ver que eu tenho aqui outro fundo de chá, entre aspas. Mas, não sei, é a mistura. Depois também acho que tem escote branco ou o que é que é. Tem assim qualquer coisa docinha que eu lembro-me de ver. Não sei, é tipo a mistura perfeita e é o meu number one. Mais ao Marge, sei lá, by the way. Perguntam-me um monte de vezes onde é que eu encomendo. Eu encomendo na Look Fantastic, mas também tem fisicamente no Acorte Inglês, se for em Lisboa. Depois tenho outros dois. Tenho Beach Walk, que foi o meu primeiro, mas ao Marge, sei lá, por acaso. Também adoro. Este eu uso, obviamente, no verão. Beach Walk. Cheira a praia. Também tenho um mini Beach Walk, como foi oferecido. E ele está fechado. Vou levá-lo para a viagem quando for de férias em Agosto. Não sei para onde é que vou, mas se for algo com o mar, vai fazer todo sentido. E mesmo que não seja, é verão. Beach Walk. Cheira, como o próprio nome diz, a praia. Cheira a protetor solar, assim, meio adocicado, meio frutado, meio mar. É uma mistura de protetor solar. Este também remete um bocado a protetor solar, mas este é mais injetivo. Embora eu goste muito de Bronze Goddess. Este aqui é mais protetor solar à beira-mar, com aquela brisa marítima refrescante de água do mar, meio salgado. Não vou te explicar. É absolutamente maravilhoso. Quem gosta de cheiros, assim, tipo a verão, é o melhor perfume com cheiro a verão que eu conheço. E depois, por fim, em Amazonas, já lá temos o meu querido By The Fireplace, que eu encomendo na Look Fantastic na Black Friday. Eu até o acho mais masculino, mas eu, tipo, não tenho problemas nenhum em partilhar, em usar perfumes masculinos e femininos e trocar, whatever. Nesses rótulos, hoje em dia, já não fazem muito sentido. Mas, pronto, em termos de... O que estamos habituados, digamos assim, em termos de seres femininos ou masculinos, eu acho muito mais masculino, mas adoro deslizá-lo. É assim, meio fumê. É tipo um... Ele diz que tem chestnut, é assim, meio woody, meio amadeirado, meio... Sim, castanhas e as protetiques e aquela cena meio palha, mas também aquele fumê da lareira, da fogueira, tipo, na praia, não sei. É assim, meio sunset ou se calhar, tipo, uma lareira no meio da montanha. Não sei. Não vou te explicar também. Não sei que lareira no meio da montanha que isto me fez lembrar, porque eu acho que nunca tive uma lareira no meio da montanha. Mas é o que eu imagino que cheirará uma lareira no meio da montanha e é maravilhoso. É intenso, dou. Este é daqueles que eu meto pouco, mas eu também sou daquelas pessoas que se me tem muito perfume, fica com dor de cabeça, sabem? Por isso é que gosto também de coisas mais frescas, cítricas, etc. Fica-se tão, tão bem. Eu sinto intacto até ao fim do dia, mas não me meto muito, porque senão fica too much, mas é maravilhoso. Se gostam, assim, de perfumes mais intensos, mais amadeirados, this is it. Aqui de lá tem um perfume de cabelo da Chanel, um chá sotantre. E agora passamos para a linha de trás, que tem um J'adore, mas este não é o J'adore clássico, porque eu não sou fã de J'adore clássico, como já vos disse várias vezes. Eu sou fã, sem expectativas nenhumas, porque nunca fui fã de J'adore, mas depois experimentei este J'adore infinissime, que é... Não sei se é o... Não, eu acho que o último é aquele branco. Mas este é o anterior ao último e gostei imenso. Eu acho que ele tem, tipo, mais flores brancas. Se não estou em erro, eu lembro-me ter visto que ele tinha, tipo, tubo rosa. E este acho que tinha bastante, se calhar estou a dizer uma bucurada, mas eu acho que não. Então, muito bom, muito intenso, meio adocicado também, mas não é sexy, é tipo misterioso. É muito melhor que o original, tipo o clássico, o de parfum, o de toalete e os outros todos, porque há 50 mil destes. J'adore infinissime, é... Ai, é boa, é fixe. Depois temos Guerlain. Temos dois dos Aqua Alegorias. Eu, durante anos, fui anti-Guerlain, porque eu não me identificava nada com os cheiros deles. E depois eles lançaram esta linha Aqua Alegoria, que são todos, assim, frutados, e que é a minha praia. Ou seja, eu agora adoro os perfumes da Guerlain. A linha Aqua Alegoria, especificamente, eu gosto de quase todos. Eu tenho o Mandarino Basilic e o Coconut Fizz. Agora sim, o Mandarino Basilic, na versão mais intensa. É uma versão mais intensa do Mandarino Basilic, e ainda é melhor que esta, sinceramente. Esta, quando acabar, eu não vou voltar a comprar este. Vou comprar o Mandarino Basilic, o novo mais intenso. Mas este também é brutal. É assim, pronto, como o próprio início, o nome diz. É assim, mais tipo mandarinas. Tem aquele cheiro mesmo cítrico, cítrico, cítrico. Mas é... Lá está, é tipo aqueles cítricos que não é a laranja. É mais tipo o dessicado, mas a mandarina. Muito verão, adoro profundamente. E temos também o Coconut Fizz, que inicialmente era o meu favorito. Eu apaixonei-me por ele e agora devo confessar que já enjoei um bocado, por isso é que ele está muito menos utilizado do que pelo menos o outro, comparativamente ao outro. Cheira a coco. Ao mesmo tempo é meio um coco, não sei, parece tipo um granizado, é assim, refrescante. É tipo, parece quase uma bebida de coco sem ser tipo um batido ou um leite de coco. Não é milky, não é cremoso, é assim um coco fresco, refrescante. Tipo granizado ou aqueles sorvetes de coco, whatever. No entanto, já enjoei um bocado. Pá, eu amo coco, mas o coco às vezes tem esse problema, portanto. A minha mais recente aquisição, que eu ainda não falei aqui no canal, Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Experimentei todos estes Gucci Flora e o ano passado, eu, cada vez que é uma perfumaria, eu utilizava isto. Pá, porque imaginem, eu gostei, eu adoro os packagings da Gucci, mas os perfumes da Gucci não me dizem nada. Tipo, são bué florais, bué florais, bué florais. E depois saiu este Gucci Flora, o Gorgeous Gardenia, experimentei todos, porque também há o azul, que é o, não sei o que, a Jasmine, que eu até achei que ia gostar mais desse, porque Jasmine, não é? Mas não sei, tem ali uma nota qualquer estranha que eu não adoro. Este, no entanto, é espetacular, é a minha mais recente aquisição e estou muito, muito contente. Tem, acima de tudo, lá está a Gardenia, acho que é uma das notas principais, mas ela também é muito, muito frutado e é o que eu mais sinto, é tipo, é assim um frutado que eu não... Não sei, sabem, eu não me lembro das notas, mas faz-me lembrar pera. Embora tenha estas flores todas aqui, é... Eu sinto que ela é mais frutada do que floral, embora também seja floral, mas são umas flores suavezinhas, muito fixas. Adoro, é mega feminino, mas é fresco também, se gostam de coisas leves. E eu acho que é um perfume bastante juvenil e gosto do merchandising com a Miley Cyrus. Voltemos aos perfumes de chá. E o guys, este aqui, lá está, este é aquele perfume que, por muito que eu o amo, eu não sei se vou ter coragem outra vez de o comprar alguma vez, porque este perfume é queríssimo. É o meu único perfume privé da Armani, embora a Armani é daquelas linhas, a Armani e a Chanel tem perfumes privés maravilhosos. Eu só tenho um da Armani e um da Chanel. Tayo Long é para quem gosta de cheiros a chá. Que tipo sou eu. Ele faz-me lembrar, tipo, lobbies do Japão, embora na altura em que eu fui não existisse este perfume, mas está muito bem conseguido. Acho que as notas principais são chá verde e chá preto, o resto não me lembro, mas acho que é assim mais cítrico. É tipo um chazinho leve água refrescante, meio bambu, não sei. Não sei descrever, mas é absolutamente magnífico e eu adoro tudo o que são perfumes que têm, tipo, chá nas notas, digamos assim, e amo este. Temos dois clássicos que eu tenho que ter sempre na minha coleção porque isto faz parte da minha identidade e da minha história de vida. Britney Spears. E há boa gente que goza comigo e que diz, aí a Rita, tipo, cresce e aparece, vá lá, tipo, tens coisas tão melhores e não sei o que. É porque há coisas que os perfumes estão juvenis. Eu não quero saber. Britney Spears Fantasy são dos melhores, para mim, são dos melhores perfumes de sempre. Estou a adorar vocês verem, tipo, o meu reflexo. Para mim são dos melhores perfumes de sempre. São dozes, são misteriosos, são sedutores, são frutados ao mesmo tempo, mas é assim, tipo, a melhor combinação de tudo o que se possa imaginar. O meu favorito é o Fantasy Classic, mas também adoro Fantasy Midnight. E quando era miúda tinha sempre estes dois, este utilizava para o dia e era o cheiro que toda a gente identificava e ainda hoje muita gente identifica como o meu cheiro. Embora também tenho muitas amigas que usaram isto, portanto, na verdade, era o cheiro de quase toda a gente. E este utilizava para a noite. Victor & Rolf Flower Bomb. Mas, eu já tive o Flower Bomb clássico há muitos anos atrás, mas mais recentemente descobri este, que é um dos novos. Eu acho que é o mais recente Flower Bomb, por acaso não, acho que já há o outro entretanto. Este sim, tipo, há dois anos, ou há o ano passado, já não sei. É o Flower Bomb In The Sky. Tem assim um packaging muito querido, igual ao Flower Bomb, mas depois tem estes reflexos meio arco-íris. Eu amo o packaging, é tipo uma bola de espelhos com reflexos arco-íris. É bem giro, é bem... O Flower Bomb, mas um bocadinho mais leve, digamos, mais leve em termos de notas florais, porque o Flower Bomb tem muitas notas florais, que vocês já sabem que às vezes eu atrofio. Tem qualquer coisa aqui meio frutado, que eu adoro. É bom, é um perfume de primavera para mim e adoro. Este é o perfume de verão que eu vou tentar avançar bem este ano. Este e o George Hermann e Sandy Joy eram os meus favoritos de perfumes de verão, digamos assim, que cheiram, portanto, o solar adocicados, etc. Ele continua a ser maravilhoso. Este não é o Eau de Parfum, este é o... Não, este é o Eau de Parfum. Exato, Bronze Goddess Eau de Parfum. Desculpa, eu baralho sempre, nunca sei. Mas este é um bocado mais enjoativo do que o Beachwalk. É mais protetor solar, adocicado, com cenas, não sei, meio cremoso. E o Beachwalk é mais refrescante, mais passeio à beira-mar, refrescante, oceano, salgado, brisa. Vou acabá-lo, provavelmente não vou voltar a comprar, porque tenho um do género que gosto mais. Mas é maravilhoso e é muito mais em conta, portanto, se quiserem um cheiro bom à praia, embora eu acho que os Bronze Goddess mudam quase todos os anos, mas se quiserem uma boa sugestão de perfume de cheiro à praia, o Bronze Goddess é espetacular. Temos Bué Chanel, porque eu adoro Chanel. Temos o meu favorito de sempre, que é o Chanel Chanson Tantre, que é o Rosinha. Este é o meu favorito há anos. Lá está, o meu número 1 de todos os perfumes da Chanel, para mim, it's the best. Também gosto muito do A Fresh, que não tenho momento, que é o verde. Mas o A Tantre é o meu favorito, é um floral, é um floral frutado maravilhoso. Este, no caso, é o Eau de Parfum. Eu, por acaso, gosto mais do Eau de Toilette, mas estou a mandar o Eau de Parfum abaixo e gosto muito. Também tenho o A Vivo. O A Vivo já me custa mais a utilizar, porque não é para todos os dias para mim. É mesmo aquele perfume que eu só uso no verão, porque é um cítrico meio zesty, é meio... Sabe aquelas frutas cítricas que não são adocicadas? Ele não tem nada de notas meio adocicadas que eu gosto. Não é que o Chanel Chanson Tantre tenha, mas é mais... Não sei, as frutas utilizadas são mais doces do que propriamente este. Chanel Chanson Tantre é o meu número 1, Chanel Fresh é o meu número 2 e o A Vivo é o terceiro. E depois, como vos disse, tenho estes dois das linhas Leso, da linha Leso, desculpem. Tenho o Doville, que está quase a acabar, que é assim um cheiro mais cítrico. É mais ligeiro, é assim meio... Não sei, parece que estamos a apanhar limões numa limoa, debaixo de um limoeiro ou qualquer coisa. Não sei quais é que são as notas da L'Ocerto, mas sei que é assim bem refrescante, bem cítrico e bem leve. Muita fixe, eu gosto de utilizá-lo especificamente depois do banho. É aquela sensação de verão de... Eu sei que vou suar daqui a 10 minutos depois deste banho, mas deixa-me pôr aquilo que eu vou sentir-me refrescada durante mais tempo, sei que me entendem. E também gosto muito deste Riviera, também mais pôr frutado, mas é um frutado mais... Eu já não sei descrever, é frutado, é bom, dos dois Leso, este é o que eu mais gosto. Aliás, dos Leso todos, este é o meu favorito. E, como vos disse, tenho um privé que eu uso, tipo, quando o Rei faz anos, porque é... Este privé é, tipo, muito mais caro ainda do que o da Armani. Tudo que é linhas exclusivas, privés, etc., normalmente são unissexos e este não é diferente. Mas este 1957 é mais amadeirado, mais oriental e eu identifico-o como mais masculino, no entanto, de vez em quando. Mas no inverno gosto muito de utilizar e fico assim a sentir-me uma boa crescida. Que é uma coisa que eu não me costumo sentir. Temos aqui Dahlia Divine da Givenchy, que eu devo dizer que já enjoei. Este perfume tem muitos, muitos anos e, sinceramente, nem vou alongar sobre ele porque eu acho que vou passar para a minha mãe. É aquele típico perfume adocicado, que eu sinto que é aquele perfume adocicado de senhora, que antigamente estava a Buenaberry e eu estive tão viciada nele. Mas agora, não consigo encontrar uma ocasião para utilizar, portanto, embora ele esteja a meio, este é daqueles que eu acho que vou passar para a minha mãe. Portanto, olha, vou passar para cá. Aliás, até posso pôr aqui de lado para depois lhe dar. E, por fim, temos os meus queridos Viva La Juicy cá atrás. Que, como sabem, I love Viva La Juicy. Como vos disse, se tivesse que escolher 3 perfumes para viver, entre aspas, Matcha Meditation era o primeiro, o Tayo Long era o terceiro, este senhor era o número 2. Juicy Couture Gold, Juicy Couture não, Viva La Juicy Gold Couture. Oh, meu Deus, que vício que é este perfume. Eu já tive bem uns 3 ou 4 e é magnífico. É doce, 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 doce. Se vocês não gostam de perfumes doces, vocês vão detestar. Mas é um doce, não é um doce tipo frutado como os que eu tentava descrever. Isto é doce gourmand, é aquele doce de coisas comestíveis que apetece comer. É tipo caramelo, escote branco, piscinas assim, sabem? Boefis. Eu adoro perfumes doces, portanto, I love this. É tão, tão bom. Eu nem consigo descrever bem este perfume, mas as notas de certeza que vão fazer o melhor que eu. So good. E de todos, eu já tive vários de edição... Aliás, estes são pessoas de edição limitada e eu acho que já não dá para comprar nenhum, sinceramente, os que estão cá atrás. Este é de linha permanente, tem God, porque se algum dia eles continuam isto, eu passo-me completamente. Este é daqueles cheiros também que muita gente identifica como o meu cheiro. O que eu acho que ainda existe é este aqui, por acaso não sei se é permanente ou não. Viva La Juicy Rosé, que é dos 4, é o que eu menos gosto, no entanto adoro. Porquê? Como eu vos disse, todos os Viva La Juicy são assim meio gourmand, meio doces. Mas este é... Tipo, eu adoro pegadinho. É um bocado fuleiro, é um bocado tipo... Não sei. Tipo, é um bocado criança, é um bocado podre em termos de não é nada tipo elegante e aesthetics. Mas ao mesmo tempo, eu tenho um lado mais fuleiro dentro de mim que eu adoro estas porcarias. Pronto, é assim. Porcarias. Isto é bem fixe, ok? É doce, tal como todos os outros. É dos 4 que eu menos gosto. Só pela questão de ter-se umas notas meio florais. Mas, não sei. Tem aqui qualquer coisa mais floral que faz com que seja o que eu menos gosto. No entanto, eu uso o boé e ele deve estar quase a acabar. Portanto, quando digo que menos gosto é tipo, sei lá, é um 7 em vez de um 10. Não sei que me entendem. E depois temos estes dois meninos que já não existem. É mais tipo açucarado. Tipo, parece... Eu não sei. O açúcar tem cheiro? Não tem. Mas a mim cheira-me tipo açúcar branco. Coisas com açúcar branco. Doces de pastelaria com açúcar branco, sei se eu propriamente não parece que tenho tipo uma bolo de berlin na mão. Maravilhoso. Isto já não se faz. Portanto, não vale a pena estar-me a alongar. Com muita pena a minha. Estes quando acabaram, acabaram. E este que é o Glacé. Nem vou te explicar, to be honest. Tão bons. São todos tão intoxicating de bons e de glosses e de yamis e de... Mas vá. Também não me vou estar a esforçar muito para descrever tudo o que é adocicado maravilhoso. Porque também não dava a comprar, to be honest. E este foi o meu último perfume, acho eu. E pronto. Temos então aqui a minha coleção de perfumes que está completamente desfocada. Câmara, hello! Temos aqui então a minha coleção de perfumes atualizada para o ano de 2023. Eu sei, continua a ser um bocado exagerada, sim. No entanto, acabei vários como viram desde o ano passado e na verdade tenho muito poucos novos. Acho que se tivesse de dar assim o meu top, top, top do género, têm que ir cheirar estes. São estes. Espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo nos comentários se já comentaram algum destes. Gostam ou não gostam. Contem-me tudo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sabem, quero sempre saber os vossos favoritos em baixo nos comentários. Alguns dos vossos favoritos é destes. Alguns dos vossos favoritos é do género destes. Já utilizaram algum destes? Gostam ou não gostam? Não concordam? Não concordam? Quero saber tudo. Bora falar de perfumes em baixo nos comentários e digam-me pelo menos, pelo menos o vosso perfume número 1. Espero muito que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.